Eu sempre que ouço falar na palavra educação, eu fico irritado, porque eu sempre digo que é preciso ter um projeto de 30 anos de educação, 30 anos, ninguém meter a mão nesse projeto para pelo menos no final as pessoas aprenderem a ler. No Japão, quem não sabe ler vai preso, aqui eles são eleitos, tudo bem. Mas eu pergunto a você o seguinte, que todo mundo responde mal aqui, porque todo mundo responde, não, vai mal, vai mal, vai mal, e vai mal mesmo, mas eu queria alguma coisa de uma, de uma, um ponto luminoso, como diria o Ezra Pound, um ponto luminoso, assim, sobre como é que está a educação nesse país? Ela poderia estar melhor já. Já houve tentativas de melhorar, e eu participei disso. Mas parece que as coisas aqui são políticas sectárias. Se é do meu partido, eu defendo, se não é do meu partido, eu não defendo, pelo contrário, eu enterro. Milhões de dólares têm sido enterrados de todas as procedências, desde a nossa caixa forte até dinheiro do exterior. Enterrados, literalmente enterrados. Um governo, bem ou mal intencionado, lança um projeto, digamos que o projeto seja bom. A militância político-partidária que está nas escolas não aceita, porque, em primeiro lugar, são professores e, muito provavelmente, reacionários, como eu. Em segundo lugar, são da rede, odeiam que aquilo seja mexido. Em terceiro lugar, se buscam algum progresso, têm medo da mudança. Em quarto lugar, têm medo de perder os direitos adquiridos. Quando você junta tudo isso, você vê projetos excepcionais em qualidade, ser derrubado em nome do sectarismo político-partidário, que não deu tréguas para o projeto, e em nome da mudança de governo, acabar com tudo, porque a academia havia chegado ao poder. Por um grupo de intelectuais que assumiu, com o voto popular, o poder no Estado de São Paulo, e achou que, antes deles, deveria haver o nada e, depois deles, o dilúvio. Quando você fala em intelectual, eu penso assim, intelectual não deveria ser aquele que busca pensar certo? Lamentavelmente, o intelectual é o acadêmico, que busca pensar certo no papel, e assume-se no papel, e bota em execuções as teorias que ele recebe do governante de plantão. Engraçado, você falou assim, que eles têm medo da mudança, eu me lembro, tem uma peça do Max Frisch, contemporâneo do Die Redmacht e do Brecht, onde ele diz assim, se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. É verdade, é verdade, porque ela vem. Bom, como é que você vê a educação globalizada saindo da Unesco para a Organização Mundial do Comércio? A única coisa que eu posso dizer é que eu não entendo. Eu não entendo. Quais as razões? Você sabe? Vou falar uma coisa para você. Um guru do Bush disse o seguinte, Hollywood, o Pop Rock, o Fast Food, eles chegam antes e facilitam o nosso trabalho. O que os seus alunos pensam disso? O máximo que eu consigo dizer a respeito para eles é que eles não se façam de santos, porque são ocidentais e seu líder se chama Bush. Agora, querer atribuir todos os males que nós plantamos e sabemos cultivar também aos americanos, para mim é uma pilher histórica que precisa terminar. Não, mas eu tenho certeza que você era a favor da Brigada Vermelha contra a invasão do McDonald's pelo mundo. Mas é lógico, e bombardeios diversos e tudo aquilo que for necessário. Agora, é claro que a gente não pode esquecer de um período em que a gente embarca na utopia e depois se vê com as mãos abanando com cara de otário diante de um monte de militares que dizem, não falei? Isso é cruel para a minha geração e é uma coisa que eu procuro transmitir. Para que serve a utopia? A utopia serve para a gente viver. Esta geração não tem utopias. Ela está diante de um muro que foi derrubado e que nos levou a concluir que a utopia que tínhamos era uma fraude e está diante daquilo que não queríamos e que nós tratamos de ensinar que aquilo de certo não prestava. Se capitalismo não presta, comunismo não presta, socialismo não existe, para onde eles vão? Digamos que uma mulher presta, digamos que essa mulher presta e ela dá um passo, não, eu dou um passo, ela dá dois passos, eu dou dois passos, ela dá quatro passos, para isso serve a utopia, para eu seguir caminhando. Sim. Eu gosto da área assim, mas de humanos, eu gosto de literatura, de português, gosto de história pra caramba, já pensei em fazer faculdade de história, ou jornalismo, mas o maior professor gênero que eu teve foi um de física, deu aula na USP, na PUC, o cara é um puto de um gênio, um japonêsinho. O gênio pode ser definido de várias formas. No caso de um professor, ele conseguir passar, ele conseguir lecionar. Um e-mail diz que você vai nos hipnotizar com sua personalidade mística e magnética. Como é que é isso? Eu não posso imaginar, mas... Mística. Você é do reino universal do Macedo? Olha que é uma coisa interessante, eu ainda não fui, também não votei no Maluf ainda, espero ter a chance. Na vida a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, não tem não? Pensa um pouco quando você diz, hein? Ué, pra votar no Maluf basta você chegar lá e conseguir que a direita vença, a esquerda tentando te puxar. Quando é que a direita não venceu? Não sei não, acho que ela sempre vence. Até porque eu sou desse... O mundo está na direita. Então você não vai falar sobre o magnetismo? Não existe magnetismo. O que existe? É o fato de eu avisá-los a todos que nós vamos entrar num mundo que nada tem a ver com a parte de riba. E sim com a de baixo. E, portanto, se é um mundo gerido por Satanás, porque não há poeta sem parte com o capeta, o caldeirão em que se vai arder no inferno é uma questão de escolha. O Oscar Wilde diz que na vida e na arte a gente tem sempre que ter a companhia do demônio. Oh, oh! É uma coisa interessante. O Oscar Wilde diz que na vida e na vida e na vida e na vida e na vida.